Em Itambacuri, um trabalhador recebeu de volta a motocicleta furtada no fim do ano passado. Policiais civis foram até a cidade de Itaipé a prender o veículo que foi vendido a terceiros pelo suspeito. Pô, gente, a pessoa vai comprar o equipamento sem documento, produto de furto ou de roubo. Nesse caso, a furtada, né? A polícia civil foi em cima lá. E o trabalhador que recebeu a moto de volta aparece na foto ali, né? Numa alegria, como dizia o Carlos César Pinguim, locutor esportivo da Itatiaia. Numa alegria indizível, Fantoni. É, Nicolás, ontem a equipe do delegado Eduardo Gil, inclusive ele mesmo, ele pessoalmente saiu, deixou o seu gabinete em Itambacuri. E foi até a comunidade dos Porfírios, na zona rural de Itaipé, justamente para localizar a motocicleta, que já havia sido, já tinha passado pelo menos por umas duas pessoas. E aí o veículo foi apreendido. As pessoas que estavam ou que tiveram posse desse veículo foram devidamente cadastradas, vão ser investigadas, supostamente por crime de receptação. Infelizmente, o suspeito de ter furtado essa moto, você veja bem, Nicolás, dizendo que saiu de Itaipé, foi lá em Itambacuri no final do ano passado, furtou essa motocicleta e já havia passado ela para frente. O detalhe é que o dono dessa moto, Nicolás, ele é pai de gêmeos e trabalha para sustentar a família e o veículo era de extrema importância para ele. Então veja aí, além da questão criminal, o trabalho, o impacto do trabalho social que a Polícia Civil fez, a delegacia comandada pelo delegado Eduardo Gil, com a equipe, fez algo. Fazer a investigação, descobrir, olha, de Itambacuri para Itaipé tem muita distância, Nicolás Medes. E a polícia conseguiu achar esse cidadão, achar esse veículo, restituir o bem e agora é só localizar o suspeito. Quem souber da localização desse cidadão, Nicolás Medes, diz que denuncia 181-190-197. Ajuda a polícia a localizar esse cidadão para que ele possa responder pelo crime de furto. E conforme você bem disse, quem comprar um veículo, antes façam a verificação, cadê a documentação, vá ao despachante, vá à polícia, verifique, porque pode ter uma ocorrência de furto e roubo do veículo, Nicolás Medes. Falou tudo, Fantôme Pesso. É, está lá o trabalhador com alegria indizível, né? Valeu, Fantôme, daqui a pouquinho está de volta. Fica sempre essa dica, né, gente? A pessoa, ah, mas está mais baratinha a moto. Tem que olhar o valor da moto de mercado. Não tem como a pessoa dar um desconto exorbitante. E o documento você tem? Tá, está tudo preparadinho, que vai lá, pega. Eu posso consultar com o meu despachante, ou com alguém da polícia, consultar no sistema. Hoje está tudo facinho também no sistema, né? Com o aplicativo, mas...